Agora outra pergunta aqui, 3 noitão, qual o melhor setup para quem tem bastantes bitcoins? O que você acha do Code MK4? As carteiras iGap, o que eu falei aqui, o que nunca teve na internet é absolutamente seguro. Essas carteiras da Code Card, como MK3 e MK4, são excelentes. Agora, se eu fosse comprar uma dessa, eu só compraria no exterior para receber diretamente e não pagar 100% de imposto. E eu compraria logo a top agora, que é a Q3, que é como se fosse um Blackberry. É excelente, a MK3 e MK4, são excelentes. Inclusive, a gente vai botar na plataforma o custo de utilização dela, o tutorial, muito bom. Inclusive, o dono lá, o cara que concebeu o Rodolfo, o cara que fala português, acessível, muito bom. Recomendo altamente. Mas vem a cara, e tem alguma prova? Tem alguma prova que o cara comia o bispo? Era pura lega. Isso é filha de boca. Você viu entrando? Eu também não vi. É, pois é. Para mim, tem que provar. Com o homem, ninguém diz. Eu quero ver prova que ele é viado. Não tem prova que ele é adulto. Não tem prova que ele é adulto. Você concorda que é diferente? Os caras batavam por tempo o cara. Não, pô. Desmoralizaram os caras com belas alegações, não é isso ou não? A mulher, o cara admite a porra e se mete numa merda do caralho. E ainda vão dizer que ela fez uma mentira, não é isso ou não? Ah, bora. E o bispo, como é o nome do bispo? Não é diferente como a gente julga o homem e a mulher diferente ou não é? Na psicologia, os caras chamam isso de como é o nome? Patológica, como é? Como é o nome que se chama na psicologia? Quando o cara tem experiências, inclusive, que você deixa menino e menina de 3, 4, 5, 6 anos, solto na rua, na mesma hora, no mesmo lugar, com a mesma situação, e o menino leva 4, 5 horas, 4, 5 vezes mais tempo pra alguém ajudar o menino. Você sabia disso? Ah, eu já vi já. O jeito que a gente trata homem e mulher, qualquer homem, é pior, bicho. É pior. Indulgência patológica, que é uma psicologia, não é isso? A gente perdoa a mulher, tolera a mulher fazer coisas que se fosse um homem a gente dava um murro na cara, não é isso ou não? Ah, é a mesma coisa. Foi o que a gente pode fazer aqui. Não é isso? Não. Não, velho. O cara... É uma acusação mais grave. A mulher ser adulta ou o cara ser viado? Adulto e viado. Adulto e viado, não é isso ou não? Adulto e viado. Duplo. Porra, o cara nem discutiu isso, não é isso ou não? Que a prova é a mesma, a mesma negação, não é isso? Ou não? O Renato... Tanto é que o cara lá quebrou todos os recordes. Por que aquele cara virou o hit do verão? Passou dois meses com uma coisa principal de pesquisa de Google, após tanto o cara da Araraquara. O gerro de Araraquara, não é isso? Você lembra disso? Não, não lembro não. O gerro de Araraquara, o cara mais fofo, o mais famoso do Brasil, disse que o sogro espancou o cara, estuprou o filmado, não é isso? Pra chantagear o cara. Você não soube dessa, não? Não. Aí a mulher chegou, disse que chegou dentro de casa e o cara tava comendo o pai dela, rapaz. Você não viu essa, não? Porque tinha adultério, homossexualismo, estupro, não é isso? O cara juntou tudo, não é isso ou não? Pagote do mal da boa. Incesto, não é? Porque o cara tá comendo o pai da mulher, não é isso? O cara conseguiu, meu irmão, chupar. Pagote espiritual, não é isso ou não? Pagote do mal da boa. Estupro, incesto, é, como é o nome homossexualismo, não é isso? Tem adultério, não é o mesmo tempo, não é o quê? Hein? Você não, ah, mas não viu não, ah, mas esse negócio do sogro da Araraquara? O cara ficou chantageando depois do cara pra comer ele? Eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Meu Deus do céu, ele foi um negócio de doido. Não, minha mulher tá na cadeia por 121. Não é com você não, é negócio de matar mesmo, não é isso não, não é miserável. Se duvidar, inclusive, se você for atrás mesmo, é capaz da mulher ter mentido, o cara que ela é obrigada a ele. Ela mandou o cara ir fazer, arrumar dinheiro, vai, se não te mato, se não te mato, se não te mato com você. Ela que meteu o cara, aí o sogro, o pai dela, né, o pai dela pegou o cara, o gênio. Já tinha um vídeo do cara com a porra na boca, na bunda, a porra toda chantageando o cara. Se eu não queria vídeo, meu Deus, é mais. Se você quer essa onda em público, então você vai vir aqui e fazer em mim agora, sua vez. Faz de boa, né? Então vai sair com cinquentinha, né, isso? Barril dobrado, viu? Ah, mas essa mulher acabou com a vida do cara, hein, velho. O quê? Merda da porra. Não, a mulher meteu os vídeos, tudo. Conversa do pai com o cara, tudo. O cara, ela pegou o celular do cara e meteu tudo na internet integral. Inclusive, o vídeo dele ser estuprado, a porra toda, não quis saber. Barril. O quê? Barril dobrado. Renato, você conhece o seu conterrâneo, o João Neto, o Soul Goldman do Brasil. O que você acha a respeito? Eu não sei quem é o João Neto. O Degão, o que era policial, que tá aí. Que é advogado agora. Não, já acompanha na internet. Ele é PM, né? É PM. É, tá advogado aí. Rapaz, se fosse... Na época que eu era advogado, se esse cara falasse o que ele fala hoje, ele perdia a ordem dele, viu? É mesmo. Rapaz, ele ensinando os caras que tem que mentir mesmo. Rapaz, antigamente não se podia dizer isso em público assim, não, né? Agora o negócio tá mais desmoralizado, né? Agora é isso que eu tava observando. Se o velho... Onde o cara fica falando esses negócios aí, fica... O Brasil é um estado de exceção? A aplicação da lei, a regra é uma exceção? A minha exceção, velho. Boa, né, velho? Acabou a legalidade nesse país, né? Por isso que ele tá falando. Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir honestamente num lugar que o vagabundo chega e pega tudo e não dá em nada? Pois é. Se você quer ser honesto, quer ser decente, não invista onde vale a pena ser vagabundo. Vale a pena ser vagabundo nesse país? Pois é. Tem que levar seu dinheiro pra nuvem, né? O que você não tirar daqui, você vai perder. Esse problema do Brasil tá associado a quê, Renata? Instituições. A nossa... Só as instituições, a nossa origem. As bactérias respondem a estímulos, né? Sim. Você não é psicólogo? Sim. Você mataria a gente? Depende da situação, não é isso ou não? Você mataria qualquer um de nós aqui, dependendo da situação? Você comeria literalmente a nossa carne aqui, não é isso ou não? Tirem as regras e o animalismo... Não, mas pode tirar a regra, não. É bom ir acuar o cara também, não é isso ou não? As regras não, as regras... A maioria dos caras foi na praia de Epstein. Não eram pedófilos? Sim. Eles não eram pedófilos, eles foram lá comer criança pra dar colateral. O cara chegar e dizer pra você, eu vou resolver a sua vida, você vai ser governador da Bahia. Você vai resolver a vida de todos os seus parentes, você vai resolver seu estado, vai deixar de ser vagabundo, você vai botar uma polícia moralizada. Você não tinha orgulho de botar bafudei a Bahia? A Bahia vai voltar, tem menos crime do que do Paraná, como era na época de ACM. Você ia ter orgulho do seu governador que fez isso? Mas... Vou ter que fazer uma garantia pra garantir que você não vai me trair, não é isso ou não? Hein? Pra quando eu estiver lá, você me dá o medo. Você tem pai e mãe vivo? Sua mãe. E sua mãe é defender você com a imagem de você estuprando e matando um inguri de 11 anos? Provavelmente não. Provavelmente não. Seus parentes não vão querer você perto dos filhos dele? O quê? Quem? É. Sua mulher ali perto do ar, dizem, não, Jean, você fez o que tinha que fazer, meu irmão botaria no mercado, ok? Tá amarrado. Olha, eu tô lendo as perguntas aqui dos satoshes que eu tô recebendo aqui, viu? O que ainda vale a pena no Brasil? O que você faria se fosse jovem? Rapaz, depende do que eu falei. Você é filho de ministro do STF, STJ, vale a pena advogar no Brasil, não é isso ou não? Sim. Hein? Você tem algum, Pablo, se você é filho de, como é o nome do prefeito daqui? É Linaldo. É como é o nome do cara que vai ser o prefeito daqui? Caetano. É, você não é um parente desses sete, o dia... É, cara, você é sobrinho, filho de Caetano, você é cair fora ou colar nele? É, colar, né? É, colar no cara, né? Tem que ver a vontade. Você é filho de alguém? Alguém vai botar, vai pagar você três, quatro anos pra você virar juiz? Não vai, meu irmão. Você não tem, não vai botar a casa comissionada pra você? Alguém vai empurrar você no conselho de administração da Vale, dessas empresas aí, como os caras tão fazendo politicamente? Se você ganhar 200 reais, mil reais por mês, é beleza, fique no Brasil. Não vai, meu irmão, se pique. Você quer ganhar dinheiro honestamente? Saia do lugar onde não vale a pena ser honesto. Aprenda a falar inglês, aprenda a profissão de ser útil, de ser homem e cair fora, não é isso ou não? Pô, foi o que o cara falou pra mim hoje. O cara falou, vem cá. Quem tem mais, vamos dizer assim, superioridade? Um cara que fala inglês e tem um curso universitário? Ou só o cara que tem curso nenhum e só tem o ensino médio? Rapaz, eu prefiro uma carteira classe E. Carteira classe E. Uma carteira de caminhão, de ônibus, de articulado, da porra toda, internacional. Falar inglês bem. E do que é o nível superior, bicho. Você chega em qualquer país do mundo desse, a maioria dos países do mundo reconhece essa carteira. Você falando bem o idioma, meu irmão, você vai embora. Hoje em dia tem demanda de motorista de ônibus, caminhão, em qualquer lugar do mundo, não é isso ou não? Vai demorar muitos anos pra automatizar completamente isso aí. Esse é um serviço de homem que, rapaz, ainda vai precisar de gente pra fazer isso muito tempo, não é isso ou não? E lá utiliza muito. Fora que você dirigir no ônibus e caminhão, você tá com o seu ouvido livre. Você pode ficar ouvindo o que você quiser, não é isso ou não? Não é isso? Você não pode ficar ouvindo material e tal, aumentando o seu conhecimento, vendo lugares, tendo contato com pessoas, não é isso? Você, como Uber, pode fazer P2P, arranjar cliente, ser corretor, vender Bitcoin, fazer amizades, não é isso ou não? Você, como Uber, pode ser proxeneta, pode ser coisa qualquer, não é isso ou não? Exato. Ele botou aqui, outro botou aqui. Renato, o que tem a dizer do comentário Farinazo e a relação com Monark? Sobre o que esse aqui, esse Farinazo aqui, eu não sei, velho. Monark eu fui lá, inclusive eu errei o Monark por duas semanas. Cheguei lá e disse assim, olha, eu vim aqui porque daqui a seis meses você pode estar preso com asilo político. Ele tá me asilo político. Foi antes, inclusive, do que eu falei. Foi duas semanas antes do que eu falei, não é isso? Então, tá na faixa de acerto, não é isso ou não? Só faltou assistir esse aí, eu também tenho que assistir esse podcast, velho. O de falar, Glauber, o primeiro que você foi, eu assisti em partes, né, velho? Mas eu assisti tudo, eu digo, eu vou assistir, velho, eu vou assistir porque foi funk e Glauber é suando frio lá. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse Farinazo é um cara que tem um canal chamado Arte da Guerra. Eu já assisti uns episódios, inclusive tem um episódio que ele bate papo com o McGregor, que é um general, não sei se é um oficial americano. Rapaz, foi muito bom. O McGregor e o Scott Reuters são os principais vozes nos Estados Unidos da real em relação à Ucrânia. E esse canal dele não é de propaganda ucraniana, ele é um cara que tenta dar uma... Rapaz, é um cara que foi oficial, né, de Forças Armadas, ele tem experiência prática, formação da vida inteira de negócio. E ele parece ser, tipo assim, abertamente, bem intencionado e sincero, né? Pelos poucos, eu não conheço profundamente o material que esse cara produz. Deve ter Patreon, deve ter material fechado e tal. Mas eu já assisti um programa que ele bate papo em inglês, inclusive com o McGregor, salvo engano. E, rapaz, foi muito bom, velho. Agora, tipo, a relação íntima dele com o Monark, eu não sei dizer não, velho. Eles têm relação íntima? Não sei, velho. Aí é tanto forte. Não sei, velho. O quê? Aí eu também. Não sei, velho. A relação íntima deles aí, eu não sei. Já bate o que eles eram com o Monark e não dizer que o cara tá com relação íntima aí. A relação dele com não sei o que, rapaz, aí tem que ver. Eu nem moro no meu revistado, não é isso ou não. Eu não sei, não é isso ou não. A relação dele, o que é criativo, passivo, os caras são brother, não é isso? Os caras são mais que amigo, eu não sei, velho. Tem que ver, né? Eu não vou dizer que é, que não é, não é isso? Eu vou entrar numa dessa, não é isso? O canal do cara, ele tem uma pegada que dá pra ver que ele, tipo assim, ele tem a intenção de ser honesto. E ele sabe do que ele tá falando. Pelo menos mais do que a maioria das pessoas que falam sobre conflito, né? Eu não tenho um conhecimento aprofundado de todos os temas que esse cara fala no canal. Mas esse episódio do McGregor eu assisti, é muito bom. E aí E aí E aí